Doutor Balixionga, quero ouvi-lo sobre a auscultação pública que está a ser feita, onde o EPLA procura reunir contribuições para a nova divisão administrativa da província do Landa. Leda, eu já em relação a esse assunto, o meu entendimento é muito claro que Landa deve sim ser dividida. Para mim, esta divisão vem tarde olhando para a situação demográfica e a distribuição dessa demografia pelo território. Nós temos um território, nós temos por exemplo lá de Kisama, que é 70% do território de Luanda e é praticamente despovoado. Claro que as pessoas não vão para lá porque lá não há condições. E depois, eu tenho estado a dizer, e isso é um dado real, nós temos ao nível do mundo metade dos países com uma população inferior à de Luanda. Estou a falar um país com uma população inferior à de Luanda. E a província mais próxima de Luanda, do ponto de vista da densidade populacional, tem um quarto da população de Luanda. Estamos a falar da província da Huila. O que significa que se tivermos que falar de governadores, Em Luanda, nós temos 3 a 4 milhões de habitantes para um governador. Em Luanda, nós precisaríamos de quatro governadores. Tivemos só que falar do número da população com o governo depois. As províncias têm atribuições próprias que os municípios não têm. Por exemplo, Viana tem a população da Huila. São quase 4 milhões de habitantes. E não pode continuar a ser um município com competências de um só município. Portanto, a explicação demográfica e a explicação territorial, para mim, são bastantes para que isso aconteça. Depois, Leda, é verdade que também essa questão da divisão faz transparecer que estamos a trazer um novo território. Por quê? Porque as pessoas falam dos problemas que existem em Luanda. Claro, a questão é como resolvê-los. Mas a divisão vai vir sanar estes problemas? Leda, na minha opinião, aliás, não vai resolver todos os problemas, mas vai apresentar uma forma diferente de os resolver. Não parece uma ideia bastante otimista? Não, aliás, eu, por natureza, sou otimista, aliás. Só por sermos otimistas é que acreditamos que amanhã pode ser diferente. Mas sabe que existem situações em que o otimismo só... Claro, o otimismo não chega. Agora, Leda, é. A governação se faz com base em atribuição de competências. Ou seja, o administrador de Viana não pode decidir fazer o que lhe vem à cabeça. Porque ele pode ter determinadas ideias, mas, do ponto de vista da competência, não pode realizá-las. E por que é que eu digo que é uma forma diferente? Por quê? Porque é mais um ente com competências equiparadas à província para resolver estes problemas. É como se nós tivéssemos uma casa que, de repente, há muita gente onde o pai tem também de delegar aos filhos mais velhos e os primeiros netos a tomarem conta de um número de pessoas, explicado de forma simples. É o mesmo território, são os mesmos problemas. Só que vão ser resolvidos agora, não por um ente que tinha que ser um supergovernador. Nós já, quando falamos do governador Manoel Homem, nós dissemos que é um supergovernador porque Luanda, de facto, tem muitos problemas. Mas agora vamos ter dois. Nós vamos ter duas províncias. Resolve todos os problemas? Não resolve. Daí, por exemplo, o parlamentar, o professor Paulo de Carvalho, ter dito que não bastará dividir a província. Vai ser necessário que existam políticas públicas para resolver os problemas. E é exatamente a questão que eu coloco ao doutor Albino Paquice. Tudo deverá passar pela forma como serão gizadas as políticas públicas se quisermos ter uma Luanda diferente. A nossa Constituição, no seu artigo 2, diz assim, a nossa democracia, entre mais coisas, é uma democracia representativa e participativa. Representativa significa que nós estamos a ser representados por deputados e outros e outros. E participativa, democracia participativa, significa que as pessoas são incluídas no processo de transformação social. É muito simples isto. E então, enquanto nós não cumprirmos o grau, o segundo nível, que é das pessoas participarem nas políticas, nós não vamos conseguir. Tenho muitas dúvidas sobre esta questão da divisão político-administrativa. Mas, na minha língua, há um adajo que diz assim, um mundo, a gente tem que puxar a corda que vem. Quando a corda está dura, a gente tem que deixá-la, porque senão rebenta. E o que acontece com os nossos colegas, o meu colega aqui do painel, de Tobali, e o que acontece com o partido do MPLA é que o MPLA quer fazer a divisão político-administrativa. E o MPLA, quando quer fazer as coisas... Mas está a ouvir as pessoas, não é? Só um bocadinho. E o MPLA, quando quer fazer as coisas, as coisas acontecem. Bem ou mal, elas acontecem. Porque quem manda é o MPLA e depois o MPLA faz as coisas. Está a ouvir as pessoas, está a ouvir aquelas pessoas que, de alguma forma, têm uma ideia contrária, e está a ouvir aquelas pessoas que, de alguma forma, são da sua conveniência. Porque também o MPLA gosta de ouvir o contraditório só para dizer que, olha, alguém falou o contrário. Porque, no fundo, depois, quando é para decidir, vai ouvir aqueles mesmo que ele só gosta de ouvir. Então, eu acho, Leda, que nós devíamos imediatamente implementar as autarquias locais, porque são essenciais para nós pormos em funcionamento a democracia participativa. Mas nós estamos a insistir na divisão de Luanda. Vamos dividir. Vamos dividir. E depois vamos ver o que é que vai dar. Porque se nós não estamos a conseguir governar bem um quilambazinho, nós estamos a conseguir governar bem um nova-vidazinho, então, quer dizer, vamos dividir? Para quê? Eu, pessoalmente, não entendo. Mas, doutor, para que se quer dizer que estamos a autarquias, esses problemas todos vão passar. Não, as pessoas participam do processo. Mas a escultação é também uma participação. Não é uma participação. Aliás, o meu entendimento é que não haverá uma aceitação de uma maioria esmagadora. Haverá aqueles que não concordam com a divisão de Luanda. Eu sou uma das pessoas. É perfeito. Agora, em democracia, faz-se o que a maioria decide, respeitando a minoria. Porque também não podemos ter a ideia de que, em relação à divisão de Luanda, todo mundo tem que concordar para se dividir. Não, e depois, também só um minutinho que já me tirou, agora me devolvo, que é simples. A ideia das autarquias, eu estou de acordo, mas não nos vendam a ideia, por exemplo, que a autarquia não é onerosa. Quer dizer, dizem assim, mas uma nova província vai trazer um novo governador, vai trazer nova administração. Vai trazer custos também, não é não? A autarquia também vai trazer, Leda. Porque não há nenhum autarca que vai trabalhar de graça. Não há nenhum representante lá da autarquia que vai trabalhar de graça. Não há. Também vai ser onerosa, Leda. Sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença entre autarquias e o processo que vai acontecer agora? É que agora, por exemplo, não vai haver governador da oposição. E não é porque, até porque os próprios estatutos não permitem. Um da oposição, para participar do governo de outro partido, tem que ter autorização do presidente. Agora, nas autarquias, não. Por isso é que eu costumo dizer, não devemos politizar tudo. Mas o pensamento deve ser este, doutor Albino, doutor Balichimba. Qual o pensamento? Em relação à questão política que se quer sempre com as autarquias. E não pensar, efetivamente, de que elas poderão trazer melhorias na vida do cidadão. Não, o que se vende é isso política. E dar a oportunidade do cidadão decidir com quem dirige o que é melhor para eles. Leda, vamos sobre um cenário de dois minutinhos. Não, dois minutinhos não. Temos a Assembleia da Autarquia e temos a discussão sobre um assunto. Não vamos ter todo mundo a concordar. A maioria, se decidir que vamos avançar, a minoria vai ter que respeitar. E, portanto, o processo vai ser o mesmo. Nós não vamos ter processos democráticos diferentes. Nós vamos ter decisões locais, mas vão obedecer à maioria. E, por isso, estou a dizer, se uma maioria decidir pela divisão de Luanda, tem de ser aceito e respeitado por... Obrigada, doutor Balichimba. Doutor Albino Paquist, conclua, por favor, para passarmos para a próxima matéria. O problema não está aí, Oleto. O problema não está aí. O problema está na competência. E, quer dizer, o problema está primeiro na competência e depois, portanto, na realização das verbas. Há muitos municípios, por exemplo, que não recebem orçamento a coisa de seis meses, cinco meses. Não receberam orçamento que têm que receber. O governo tem dinheiro para dividir mais. Quando não consegue governar o bocadinho, vai dividir mais. É assim, nós estamos aqui a fazer essa pergunta na televisão e talvez nós podemos ser... Eu, pelo menos, posso ser ingênuo. Porque alguém que não consegue ter condições num pequeno município vai fazer uma província. Agora, é assim. Mas, Paquist, você vai fazer... Só um bocadinho, só um bocadinho, só um bocadinho. Não, só um bocadinho, por favor. Já agora, já agora. Faz a autarquia. Já agora. Dividam. É para dividir. Dividam. É quatro. Dividam sete para sete. Pronto. Dividam. E depois vamos ver. Porque nós vamos estar aqui. É que nós vamos estar aqui. Está sempre assim. É que nós dividam. Porque nós vamos... É que nós vamos... Tchau.